Bom dia, Valdemar. Ah, me desculpa, eu cheguei muito cedo. O que foi? Você achou que Ele te amava? Que Ele não deixaria ninguém tocar em você? Que Ele lutaria por você? Eu não vou deixar ninguém tocar em você. Vira de costas. Me dá Suas mãos. Não precisa ter medo.